Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Uplank Season e desta vez para anunciarmos os vencedores dos prémios Five Seasons 2019, que são os prémios atribuídos em Portugal aos jogos de tabuleiro. Conseguimos um total de 632 votos, cerca de 622 ligados à comunidade de jogadores e os outros 10 atribuídos pelo júri que compõe esta competição e desde já agradeço a todos aqueles que tiveram a oportunidade e que se quiseram juntar aqui a esta grande votação. Fizemos então o somatório de todos os votos, como já sabem aqui um 50-50 entre o voto do público e o voto do júri e depois de somados todos os votos já conhecemos os vencedores das 7 categorias que estão aqui em competição. Temos a divisão entre jogos de produção nacional, jogos internacionais e é exatamente por esta última que eu vou começar com a categoria Kids. Tínhamos então 4 nomeados, Dragon's Cave, Catamino, Leo e Woosh e com cerca de 58,97% dos votos o grande vencedor é Leo. Muitos parabéns à Devir Portugal, que é responsável pela distribuição deste jogo no nosso mercado. Passamos já à próxima categoria, portanto 2 players. Tínhamos aqui também 4 nomeados, portanto Copper, Classic, Okia e Spies and Lies e com cerca de 64,76% dos votos o grande vencedor é Classic. Parabéns à Miwo Games, que é a distribuidora do jogo em Portugal. Passamos então à próxima categoria, que é realmente uma grande tendência de mercado. Estou a falar dos Roll and Ride. Tínhamos 3 nomeados, King Domino Duel, Ótimos e Railroad Inc. E com cerca de 45,58% dos votos o grande vencedor é Railroad Inc. Muitos parabéns à Devir, que é a distribuidora deste jogo em Portugal. Passamos então à próxima categoria, portanto Family. Tínhamos cerca de 8 nomeados, portanto realmente é uma categoria bastante grande para o mercado português. Estavam nomeados Coloreto, Copenhagen, Harvest Island, Istambul, a versão de dados, Overbooked, Rolling Bandits, Scarabia e Ticket to Ride London. E com cerca de 31,08% dos votos o vencedor é Istambul. Estambul, na sua versão de dados, portanto muitos parabéns à Amiibo Games, que é a distribuidora do jogo em Portugal. Passamos então à próxima categoria, portanto Gamer. Temos cerca de 6 nomeados, portanto Carcassonne, Safari, Centro e Novo Mundo, Fresco, Adara, Pássaros Cantores e Wingspan. E com cerca de 59,76% dos votos, o vencedor é Wingspan. Muitos parabéns à Devir, que é aqui a distribuidora deste jogo em Portugal. Próxima categoria, Expansion. Portanto, para as expansões que são trazidas aqui para Portugal. Tínhamos 3 nomeados. Katana Vegantes, Rei de Tóquio Mais Força e Vírus 2 Evolution. E com cerca de 41,08% dos votos, o vencedor é... Rei de Tóquio Mais Força. Parabéns à Amiibo Games por distribuir este jogo aqui em Portugal. Próxima categoria, também uma categoria bastante forte no nosso mercado. Temos cerca de 8 nomeados. é a categoria de Party & Coop, portanto, os jogos cooperativos. Em nomeação estavam, ou nomeados estavam Clube Detetive, Cortex Challenge 2, Equipas, Exit, Just One, One Key, Trap Words e Unlock Mystery Adventures. E com cerca de 42,06% dos votos, o vencedor é... Clube Detetive. Parabéns à Amiibo Games, que é a distribuidora do jogo em Portugal. Por fim, a última categoria dentro dos jogos internacionais é a categoria de distribuidora do ano. Existiam, então, 5 nomeadas. Advir Portugal, a Diver, a Jumbo 17, a Amiibo Games e a Moura Piaf. Foi uma categoria bastante venida, mas com 34,47% dos votos. A grande vencedora é... Advir Portugal. Muitos parabéns por este prémio. E passamos, então, para a categoria de personalidade do ano, que é atribuída apenas pelo júri do concurso. Tentou procurar-se as diferentes personalidades que pudessem, aqui, justificar este prémio em 2019. E acabo de ter aqui uma votação em que as pessoas decidem, se querem ou não, atribuir este prémio. O júri, com 70% dos votos, decidiu atribuí-lo... Tantantantã... A Cidade Curiosa. Muitos parabéns a toda a associação, ao pessoal do Braga e por todo o trabalho que têm feito, porque é realmente aqui um prémio bastante merecido. Temos, então, já a metade dos vencedores revelados. E vamos passar, então, aos jogos de produção nacional. Começamos, então, com o jogo familiar do ano. Nomeados, existiam 5. Dragon Keepers, Garum, Gelatomio, Lavinha e Porto. E com cerca de 59,12% dos votos, o grande vencedor é... Porto! Muitos parabéns à Amiibo Games por este jogo. E acabo de ser, aqui, realmente, um dos jogos do ano. Próxima categoria. Estratégia. Existiam 4 nomeados. 6 Castelos, Carrossel, Paris, La Cité de la Dommière e Silk. Também foi uma categoria bastante renhida. E com cerca de 39,45% dos votos, o grande vencedor é... 6 Castelos. Muitos parabéns aqui à Pitágoras, que é responsável pela edição deste jogo. Depois, próxima categoria, que também foi uma novidade este ano, é o jogo complexo do ano. E existiam 3 nomeados. XK Plan, Last Tanza e Inzy. E com cerca de 57,51%, o grande vencedor é... XK Plan. Portanto, parabéns ao Vital Lacerda e à Eagle Cifon Games por este prémio. Próxima categoria é a categoria de reimplementação ou expansão. Existiam aqui 3 nomeados. Estoril Superbox, Railroad Revolution e Railways of Portugal. E com cerca de 65,40% dos votos, o grande vencedor é... Estoril Superbox. Portanto, muitos parabéns à Amiibo Games por ter feito aqui esta reimplementação que lhe dá aqui este prémio do ano. Mais uma nova categoria que foi aqui introduzida. Portanto, o prémio para Ilustrador do ano. É para mim, eu confesso que é daquelas categorias que eu acho mais interessante a sua introdução. Porque acho que vai ajudar também a valorizar o trabalho e a arte toda que é criada aqui nos jogos. E existem, ou existiam, 5 nomeados. Gabriela Silveira, João Terezo, Luís de Livai Lima, Nuno Xander Vieira e Pedro Cudesso. E com cerca de 38,49% dos votos, o vencedor é... O Pedro Cudesso com o jogo Botanice. Portanto, muitos parabéns Pedro, este prémio é para ti. Próxima categoria, estamos quase a chegar aqui ao final. É associada à categoria de Designer do ano. E temos aqui 7 nomeados. António Sousa Lara, João Quintela Martins, Nuno Bizarro, Sintiari Paulo Soledad, Orlando Sá, Ricardo Jorge Gomes, o Rola e Costa e também o Vital Lacerda. E com cerca de 28,67% dos votos, foi realmente aqui uma votação também bastante reída. O grande vencedor é... O Orlando Sá, com o seu jogo Porto. Portanto, muitos parabéns ao Orlando e à própria Meebo Games por ter feito aqui esta aposta. Por fim, em termos das categorias mais genéricas, já vamos ao prémio de jogo do ano. Vamos ter a editora do ano. E tínhamos então 5 nomeadas. R10 Games, Devir Portugal, Meebo Games, Pitágoras e What's Your Game. E com cerca de 35,90% dos votos, a grande vencedora é... A Meebo Games, portanto, muitos parabéns. É o segundo ano consecutivo que ganham este prémio, portanto, tem aqui mais um prémio Five Seasons a juntar à vossa coleção. E vamos terminar então esta votação com a grande revelação que é o jogo português do ano. Volto a relembrar que os jogos que entram nesta categoria são todos aqueles que são feitos por designers portugueses e que tenham também sido editados por editoras portuguesas. E tínhamos então 5 nomeados. Os 6 castelos, Carrossel, Garum, Gelatomio e Porto. E com cerca de 65,56% dos votos, portanto, sem sombra de dúvida, o grande vencedor do prémio jogo do ano é... Porto! Portanto, muitos parabéns ao Orlando, à Meebo Games e também ao Luis Levi Lima, responsável pela ilustração, porque acaba por ser Porto o jogo do ano dos prémios Five Seasons. Tenho desde já que agradecer a todos aqueles que participaram nesta votação. Também ao júri que compôs esta competição. Agradecer a todos vocês que contribuíram para que mais uma vez este projeto acabasse por ser aqui um sucesso. Já de seguida, podem consultar o linkzinho que vai aparecer aqui em baixo e a página também do Facebook do Playing Season para perceberem a distribuição de votos pelos restantes nomeados. Resta-me então agradecer a todos os que estiveram desse lado. Aguardo por vocês num próximo vídeo. Mas não se esqueçam que os nossos troféus vão ser entregues em mão durante a Liria Cone deste ano. Espero por vocês. Até lá. Bons vídeos e bons prémios. Adeus! Até lá. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti